Oi meus amores, vim falar sobre a adaptação do Daniel na escola, não tem sido nada fácil. Hoje mesmo, segunda-feira, dia 13 de março, ele foi aos prantos e a gente tem que inventar mil e uma historinha para ver se chama a atenção dele, para ver se ele fica mais empolgado. No caminho eu vou mostrando as crianças que estão indo para a escola, olha que ela vai de bicicleta, aquele vai de ônibus, aquele já chega com a mamãe a pé e aí eu vou mostrando para ele, olha que ele vai de moto com o papai, todo mundo vai para a escolinha, seu priminho vai para a escolinha, próximo ano a Laura vai para a escola. Gente, o que eu faço? Tá difícil e aí ele vai chorando e quando chega lá se acalma um pouco, mas depois volta a chorar e aí tem a tal da mágica, né, que a tia fica, quando dá 10 para as 11 a tia diz, né, vou fazer a mágica para a mamãe de fulano aparecer e aí eu apareço na hora da mamãe do Daniel e isso a gente também está tirando como incentivo, olha, no final do dia vai ter a mágica, no final da manhã, né, vai ter a mágica e a tia vai fazer para aparecer a mamãe e o papai, mas não tem nada no mundo que convença o Daniel e é muito complicado porque ele já está tipo, não queria usar essa palavra, né, mas ele está tipo ficando depressivo quando vai anoitecendo e aí ele vê, né, eu já tipo preparando a lancheira, eu faço já meio até que escondido para ele não ficar com tanta ansiedade, mas ele já vai dormir, né, e me pega na palavra, mamãe, ele, criança confunde hoje, amanhã, ontem, e aí quando foi ontem, domingo, ele perguntou, mamãe, hoje tem escolinha? Ontem à noite. Eu disse, hoje não, amanhã tem. Quando foi hoje, ele acordou e disse, mamãe, você disse que não tinha escolinha? Eu disse que não tinha escolinha, Daniel, ontem, hoje, já é amanhã e hoje tem escolinha, que isso aí, negócio de tempo é meio complicado para criança, e aí ele, não, mas você disse, não foi, mamãe? A mamãe disse que não ia ter, e ó, o coração da gente fica apertadíssimo, mas estou pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus até para me mostrar porque já muitas pessoas disseram, Marcela, será que tem alguma coisa na escola que ele não consegue passar para ti, que está acontecendo? E, sinceramente, eu não sei, porque eu já perguntei de tudo, de tudo, e ele não diz, disse que, né, só não quer ir para a escola, e está muito, muito complicado. Essa semana eu mostro a lancheira para vocês, na sexta-feira, eu publico o vídeo da lancheira, né, e eu vou mostrando durante essa semana, através desse vlog, como é que está o Daniel na escola e a adaptação, mas não é nada fácil. Está na hora de ir para a escola, levar a lancheira e a mochilinha. Cadê o avião que tu vai levar hoje? Que coelho? Aqui. Da cor do teu chate da safada, né? Você está feliz? 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 Olha para a mãe. Está feliz? Epa. Então, dando continuidade ao vlog de adaptação da escola do Daniel, hoje foi um dia que ele acordou querendo ir para a escola, querendo vir para a escola, eu estou parada em frente, e ele disse, vamos mamãe, eu quero ir para a escolinha, e eu até estranhei a empolgação, mas também não tanto, porque como eu levei ontem ele para a Fortaleza comigo, que eu não tinha como deixá-lo, deixei a Laura e não deixei ele, levei comigo, aí eu comprei um aviãozinho para ele, então eu acho que a empolgação era mostrar o avião, né? Para os coleguinhas, enfim. Então, ele acordou muito empolgado, foi nessa hora que eu filmei para vocês, e eu disse, uau, hoje vai dar certo, né? Mas chorou de novo, então eu estou aqui com o coração apertadinho, porque eu acabei de sair, deixei ele chorando, dou um beijo de que amo, que a tia vai fazer a mágica e a mamãe e a vovó vão aparecer, que ele pediu para a vovó aparecer hoje, e que ele não precisa chorar, que já já a mamãe vem buscar, mas ele fica chorando, né? Então, eu dou um beijo e saio. Mas é isso, vamos continuar firme e eu vou mostrando essa evolução para vocês aqui no decorrer desse vlog e do YouTube. Minha gente, hoje é 20 de março. Eu comecei esse vlog semana passada, no início da semana, ou seja, está praticamente fechando uma semana, e o Daniel continua chorando nesse escândalo todo. Eu não sei mais o que eu faço, hoje eu vim calada e saí calada, porque não adianta mais eu vir argumentando, contando historinha, mostrando o bichinho, mostrando as crianças indo para a escola, eu estou cansada já assim, me sinto esgotada, porque até para lanchar de manhã antes de vir, ele está meio que fazendo hora, fazendo birra para não comer, como se fosse assim, se eu não comer ela não vai me levar, vai ficar com dó de mim, acho que ele pensa isso, e eu tenho que ficar insistindo para ele comer, e aí o que ele colocar para dentro, paciência, eu não vou deixar de trazer o menino para a escola por isso, mas está sendo muito difícil, muito, muito, muito difícil. E hoje foi um dia que eu resolvi vir calada, dei um beijo nele, coloquei lá dentro, fiquei observando só de fora, e estou saindo daqui assim, passada, porque eu não sei mais o que eu faço. Alguém, por favor, me ajuda, me orem por mim, porque é difícil demais essa adaptação do Daniel, está sendo muito, muito difícil para mim, e para as professoras então, né, ter que dar a conta de um menino chorando o tempo todo, complicado. Oi meus amores, então para encerrar esse vlog, e depois de uma semana muito difícil, vocês viram essas fotos? Pois é, essas fotos foram do dia de ontem, e quem publicou na rede social foi a professora do Daniel, e ontem eu ouvi uma frase que eu queria muito ouvir dela, quando eu cheguei para buscá-lo, ela disse, olha que hoje ele surpreendeu, ele cantou, ele bateu palma, ele interagiu, ele brincou, hoje eu vi outro Daniel, e eu fiquei muito, muito feliz com isso, porque eu sei que pode acontecer dele chorar de novo, eu sei que, né, as coisas vão acontecendo aos poucos, mas eu já vi uma luz no fim do túnel, e isso é muito, muito importante, e sério, não sei se a professora vai ouvir aqui, mas Nádia, parabéns para você, parabéns para as auxiliares, muito obrigada pelo carinho, pela dedicação, não é muito fácil, porque o Daniel é uma criança tímida, porque dentro de casa, gente, o Daniel é assim, ele interage 100%, mas na escola ele estava, né, retraído, timidez, ambiente novo e tudo, e aí para ele não é fácil, né, essa adaptação, e eu como mãe já estava assim, tipo, me estressando com isso, e a gente se estressa mesmo, e a gente não tem que se culpar porque a gente se estressa, porque isso é, 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 é de ser mãe, né, e aí nessa semana teve um dia que eu fui chorando demais para a escola, coloquei um óculos na cara, o nariz chega estava vermelhão, porque eu fui com ele chorando, porque todos os dias a gente vai chorando, e depois dessa frase de ontem, hoje foi o único dia que eu saí de casa e o Daniel não chorou, apesar dele ter chorado quando eu cheguei lá, que está chovendo muito, e primeiro eu desci ele, depois quando eu, né, coloquei ele na sala, eu voltei para buscar o material escolar, mochila, lancheira, e aí quando eu cheguei ele estava meio que choroso, porque a professora, a Nádia, ainda não tinha chegado, e aí eu voltei, fiquei brincando um pouquinho com os fantoches de dinossauro, e aí ele voltou a sorrir, e eu saí de lá, ele brincando com a professora, né, de atacar a professora com o dinossauro, então eu estou muito, muito, muito feliz, porque apesar de todo choro, apesar de toda, é, todo estresse, né, eu estou vendo uma luz no fim do túnel e eu estou vendo a evolução do meu filho na escola, então, alguém que está aí do outro lado, mamães, não desista, porque no começo dessa semana eu disse, eu vou desistir, Nádia, pelo amor de Deus, ela não faça isso não, e aí a gente vê, né, que aos poucos, a gente respirando fundo e tendo paciência, tudo dá certo, então, beijo para vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!